de receber aqui no programa uma atriz que já há muitos anos trabalha na televisão e que já há muitos anos é consagrada e que já há muitos anos recebe a admiração e o aplauso do público. Para receber o troféu imprensa como a melhor atriz de 1997, eu gostaria que vocês aplaudissem a nossa convidada Eva Vilma. Eva Vilma... A primeira Eva Vilma... Que bom, é um prazer de receber ela aqui no palco. É muito bom, é enorme, muito bom ter conseguido chegar até aqui. Eu sei do seu esforço e do empenho que você fez para vir até aqui, para receber esse troféu merecido, você deve ter muitos, mas esse é mais um que vai enriquecer a sua galeria. É, eu não deixaria de ir, hipótese alguma. Primeiro, para agradecer a você ter instituído esse troféu, ter mantido durante esses anos todos. Agradecer ao júri, o que me escolheu, o júri aqui presente, os jornalistas que trabalham junto conosco. E agradecer, evidentemente, primeiro os autores e as pessoas que me escolheram, os diretores, não é? Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e sua equipe de autores da novela Indomada. Os diretores, o gênio, o talento de Marcos Paulo, liderando da equipe grande de diretores, e quem implantou essa novela, minha homenagem postuma absolutamente sincera, o talento de Paulo, o Biratã, e a equipe toda, a equipe técnica e os atores, é um time. Se o time não jogar a bola, eu não consigo fazer o gol, não é verdade? Então, eu agradeço a todos os atores da Indomada, que fizeram da Indomada o sucesso que foi, e, principalmente, eu gostaria de dedicar o troféu a... Well... Oh, thank you, my God! Aquele povo que o mestre da nossa literatura já chamou de um povo, sobretudo, forte, o povo nordestino. Thank you very much, viu, bichinhos? Obrigado a você, pelo comparecimento, obrigado à Rede Globo, por ter autorizado a sua presença, e fico muito feliz entregando a você o troféu imprensa. É um dos troféus muitos que você merece. Obrigado a ela. Muito obrigado. Prazer em dela. Senhoras e senhores, gostadores, daqui a pouco nós retornaremos com a eleição dos melhores de 1998. Aguardem. O primeiro cantor premiado com o troféu imprensa foi Francisco Egídio. E o cantor que ganhou o maior número de troféus imprensa nesses 40 anos foi Roberto Carlos. O primeiro cantor premiado com o troféu imprensa nesses 40 anos foi Roberto Carlos. Foi Roberto Carlos. Tchau.